Salve galera, a nova versão de Honkai Star Rail já está disponível e também temos aqui dois novos códigos de resgate, você pode ganhar 80 jades e outros itens héteros aqui, eu já expliquei como você resgata, você pode ir tanto pelo site do Honkai, digitar esses códigos ou copiar e colar, ou pelo menu do jogo, você vai onde tem o 3 pontinho perto do retrato do personagem e seleciona código de resgate e insere o código. cuidado para não colocar espaço antes ou depois para não dar erro, e depois as recompensas vão ser enviadas pelo e-mail do jogo, e é isso aí, em breve aqui mais guias e vídeos aqui dessa nova versão 1.1 de Honkai Star Rail, valeu!